Fala galera o que que a gente ta falando aqui aqui pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de brushfoot 2018 e é isso galera eu pedindo deixar vocês deixe o like com vocês e compartilhe na rede social galera até o goi com seus amigos vamos que vamos galera vamos que vamos que a gente está aqui na liderança não aqui não interessa mais a gente esse campeonato aqui porque a gente já foi no p1 estamos ali com 80 pontos a gente só vai fazer só um jogo aqui ó como se fosse um treino aqui contra a equipa do earth drama aí só só pra gente se aquecer galera porque a gente vai fazer um mundial de clubes aqui a gente vai ver lá quem vai ser os nossos adversários então vou escalar rapidão aqui o nosso time vou deixar do jeito que tá aí ó pra gente já pular esse jogo aqui para a gente aí e para o mundial de clubes sem perca de tempo aqui vamos que vamos ali ó 0 a 0 por enquanto 1 a 0 para eles ali com m que cria ali é que a gente começou muito mal aqui no jogo nossa mal não a gente começou bem ó a gente deu 14 juntos contra 6 com as boas a gente ganhou ali com 63% contra 38% ali mas não sei o que aconteceu ali que eles começaram ali fazendo um golzinho então deixa eu ver aqui o que a gente pode fazer ó eu vou deixar vou tirar aqui nas feitas irmã vou tirar feitas irmãs aqui ó botar aqui com o Dugão vão que vão aí parecer as tentas do jogo 1 a 0 ali para a equipe do Asbroma ali ó a gente consegue um empate ali com o CNI quem foi que fez ali vai virar o jogo vai virar o jogo não vai acabar o jogo ali a gente fica ali no 1 a 1 contra a equipe do Abroma ali então bora para o mundial de clubes bora aqui para o mundial de clubes bora ver quem vai ser nosso adversário aí no mundial de clubes aqui ó já tem aqui ó Pachuca contra a equipe do Tefano ali tem alçado ali contra a equipe do Mazembe ali ó bora ver ali ó 0 a 0 ali no outro jogo ali o Pachuca ali ganhou de 2 a 0 ali para a equipe do Tefano a gente vai jogar com o mundial de clubes aqui ó contra a equipe do Alçade aí bora ver aqui os outros jogos o outro jogo vai ter o River Plate contra o Pachuca ali bora tentar ganhar para a equipe do Alçade para ver contra quem ele vai jogar aí na final mas primeiramente bora fazer nosso dever de casa só jogo de ida não tem jogo de volta vamo que vamo lá bora tentar essa casa que eu sonhei nessa semifinal aí do mundial de clubes bora ver aqui ó vou botar aqui o do campo que esse Pachuca não joga não tá jogando bem pode deixar aqui de azul e vou botar aqui ó São Maior Xavier aqui no lugar de Trompa e São Xavier Maquin pode fazer o mili que tá certo do Pachuca eu vou deixar assim o último galera vamo que vamo ali contra a equipe do Alçade aí pela UEFA Champions League não vou deixar assim eu tava pensando em botar 3 atacantes ainda não mas não vou arriscar não vamo que vamo ali contra a equipe do Alçade e esse galera vamo que vamo ali contra a equipe ali do Alçade começou muito bem ali do Alça 2 a 0 ali ele curta o ganho Stanley ali faz 2 a 0 ali contra a equipe do Alçade bora ver com a gente tem o nosso só deu 5 chute ele deu o último cara mas nosso ataque foi muito mais eficiente ali que fez 2 a 0 bora ver com a gente fazer ó nossa ele não não tá jogando bem mas também não tá jogando mal porque foi 2 gols aí no jogo então eu vou deixar assim galera por enquanto vamo que vamo aí para esse segundo tempo 2 a 0 ali contra a equipe não sei de fazer fizeram um golzinho então bora vamos mudar bora mudar aqui ó vou botar aqui vou tirar aqui o Stardard aqui ó vou botar aqui Reanacho vou botar aqui Reanacho aqui no ataque no meu campo vou tirar aqui de Bruyne vou botar aqui ó Leroy Sané aqui no time e vou deixar combater dos aqui tá aqui com o Lincoln e eu acho que só essas duas mudanças aí tomara que dê certo hein galera tomara que dê certo isso aí tem uma cruzamento marcação aqui é Millie que tá pensando em botar ele aqui no lugar de de Samuel Chaveh eu vou botar aqui porque Samuel Chaveh é um jogador de ofensivo bora botar ele ali ali na latera pela direita improvisada e conseguimos a classificação ali seguramos ali a equipe do Alçade bora ver aqui no outro jogo foi 1 a 1 e passou no espelho nosso Pachuca Pachuca ali deu 3 a 2 ali nos pênalti ali contra o River Plate nossa aí Pachuca Deception ou em Deception ou jurava que ia ser ele na final mas bora aí jogar contra o Pachuca também vai ser um jogo muito mais difícil porque passou ali não passou com sorte ali da equipe do River Plate então bora aqui final do Mundial do Clube bora tentar ser bicampeão ela bicampeão porque ele foi campeão lá com quando a gente tava treinando a equipe do Fluminense e bora tentar aqui mais um título pra ser bicampeão aqui com a equipe do Manchester aí bora ver aqui ó a gente foi tem como ver aqui é nosso técnico aqui de técnicos a gente é o melhor técnico aí do mundo pra ver que a gente tem aqui os títulos a gente foi o Mundial do Clube aqui ó com a equipe do Fluminense aí no Mundial do Clube 2020 então a gente pode ser bicampeão aí agora contra a equipe do Pachuca ali nessa final eu acho que eu vou continuar vocês vão jogar em casa né galera não vou deixar no 4-4-2 jogo bem no 4-4-2 então vou continuar com essa formação botar o Dugan aqui deixa eu ver mais quem pode fazer debruindo com o combatedor é esse é o time galera esse é o time a gente não nosso time não tem segredo a gente vem jogando bem com essa formação com esse elenco aí eu não sei sim galera eu quero perguntar uma coisa a vocês o que vocês acham ou permanece aqui no Manchester City ou vou para outra equipe aí nessa próxima temporada ou finaliza essa temporada e faço outra temporada aqui no Brasfooter deixa aí sugestões aí ou faço uma nova série ou permanece aqui e vou para uma outra equipe aí ou continuo galera ou continuo aqui no comando do Manchester aí porque nossa a gente tá muito bom ali a gente é o melhor técnico aí do mundo galera a gente é o melhor técnico tem noção é o melhor técnico do mundo a gente tem que um aí é tentar um título de uma copa do mundo aí com a seleção então bora aqui pro jogo aí a gente vai jogar aí contra a equipe do Pachuca final galera final aí do Mundial do Clube bora tentar ser campeão e isso galera vamos que vamos ali contra a equipe do Pachuca a gente começou muito bem olha o Felipe eles conseguem um empate ali com o Zoom a gente consegue mais um ali ó nossa 3 nossa galera agora abriu a porteira agora abriu a porteira de 4 a 0 ali contra a equipe do Pachuca praticamente a gente já está praticamente com o título nas músicas a gente já está aqui ó já estamos segurando a taça com as mãos então bora ver que a gente está jogando muito bem no jogo então a gente não tem muito o que fazer eu vou deixar o time assim fã que vão aí parecer as tentas do jogo 4 a 1 ali na equipe do Pachuca eu vou fazer um assim ó botar aqui Puel aqui só para ele não dizer que não jogou aí no Mundial do Clube eu vou botar aqui ó Leroy Sané e vou botar acho que vem aqui Miri que já jogou vou botar Fitch Simons que é um garoto da base quero que ele tenha experiência no time bota ele aqui no lugar de Cudugão fã que vão ali parecer as tentas do jogo 4 a 1 ali na equipe nossa nossa a gente levou gozinha já chega de um friozinho ali na barriga mas beleza a gente conseguiu o título a gente é campeão aí do Mundial do Clube nossa você tem noção dos títulos dos títulos ali do Mundial do Clube nossa galera tem aqui ó Corinthians é uma tentação Corinthians aí a gente pode assumir a equipe do Corinthians aí tem tem o Figueirense tem o São Pento do Brasil tem o Empoli e tem aqui o Brescia da Itália aí mas o mais provável que a gente poderia aí era para a equipe do Corinthians aí mas eu acho que não vou agora não vou agora aí quero esperar aí é vocês aí que eu permaneça aqui na equipe do Manchester United ali ou vou para uma nova equipe que o Corinthians uma boa proposta ali ó Corinthians está na Libertadores a gente poderia subir aí o Corinthians aí de nível aí porque tá mal aí não conseguiu o título ali do tem ali tem altos jogadores de bom ali ó tem ali com muito bom a equipe do Corinthians mas não eu vou permanecer aqui no Manchester United e não quero ir para outra equipe não agora eu vou esperar pronunciamento vocês e que eu permaneço aqui na equipe do Manchester United ou vou para outra equipe aí ó aqui tem os campeões aí do mundo aí do mundo nossa só altos título aqui ó alto título aí mas o melhor do melhor aqui do mundo é o Manchester United que foi campeão aí em cima do Pachucá eu acho que foi o título mais fácil que eu consegui galera o título mais fácil que eu consegui que tem os campeões aqui do Brasil ó Flamengo foi campeão aí da série a série B foi equipe do Curitiba salgueiro campeão aí da série C série D foi equipe do URT e aqui da Copa do Brasil foi equipe do Cruzeiro Cruzeiro ali campeão da Copa do Brasil bora ver que time do ano aqui ó time do ano aqui do Brasil primeira divisão né não primeira divisão é a primeira divisão 2021 aqui bora ver aqui da série B não é só do Brasil mesmo é só do Brasil então bora ver aqui da Inglaterra aqui ó na Inglaterra teve aqui nossa defesa aqui ó teve Donnarumma Marquinhos Johnstone estava de junca nossa aí quase quase o time todo do Chelsea ali ó quase o time todo Chelsea só teve dois aqui que foi um do esse aqui o que é o Leicester né galera o Leicester tem aqui Juan Mata aqui da equipe do Manchester United ele beleza então aqui também tem os campeões aí ó dos estaduais aí a gente vai jogar agora não vai ter estado para gente que a gente tá no Manchester então praticamente a gente vai ter que pular aqui esses jogos aí que vai ter aí do estadual então já que a gente não vai ter estadual para gente então bora fazer uma mistura agora para marcar uma mistura aqui ó ah isso aqui é seleção não essa série tá certo beleza eu vou fazer um amistoso com o time espanhol agora fazer um amistoso com o time espanhol quem é que vai ser quem que vai ser Real Madrid ou Barcelona galera o que que você diz a qual coloca aí eu vou fazer contra o Barça cadê o Barça aqui ó contra o Barça vai ser fora de casa é lá na vai ser lá na casa deles pedi aqui um amistoso custando ali 450 mil ali eles pediram beleza e vou também fazer um amistoso contra o Real Madrid será que ele consegue contra o Real Madrid vai ser na nossa casa contra o Real Madrid amistoso recusado como assim recusado na sua casa pronto na casa deles aceitar não quer jogar na nossa casa beleza aceitamos aí dois amistosos marcados Barcelona contra o Real Madrid também e a gente já vai fazer nossa amistoso contra a equipe do Barcelona ali é galera mas eu vou finalizar o vídeo por aqui porque esse vídeo aqui é toda vez eu faço um vídeo especial só para o Mundial do Clube é só focado no Mundial do Clube eu deixei só um joguinho lá do do campeonato inglês no próximo vídeo aqui a gente vai jogar contra a equipe do Barcelona e e também vai vir depois a equipe do Real Madrid deixa eu ver aqui ó depois vem aqui a equipe do Real Madrid né por enquanto que não tem aqui estadual a gente pode fazer amistoso a gente vai pegar dois times aí muito forte aí do campeonato espanhol no próximo vídeo aí também vai jogar aqui ó contra a equipe aí do Bristol Bristol aqui depois vem aqui do Chelsea e depois vem aqui aqui do Manchester vou tentar fazer os quatro jogos normal eu já não sei se pronto eu vou fazer dois jogos aqui ó esses dois amistosos eu vou trazer quatro não três jogos aqui é três jogos não sei não vou fazer logo esse jogo aqui ó bora jogar contra o Barcelona porque a gente já vai lá os jogos normalmente lá no próximo vídeo bora aí jogar no 4-4-2 vou deixar essa minha informação em vez de jogando muito bem conseguiu um título bora ver se a gente consegue aí a vitória contra o Barcelona ali e esse é o time aí vão que vamos ali contra a equipe dele vou deixar aqui de preto e esse galera vão que vamos ali nessa amistosa aqui ó contra a equipe do Barcelona ali 0x0 por enquanto tem um penalti aqui pra gente bora botar aqui que temos Stanley vou botar aqui ó Felipe Zéu bora ver se ele pode fazer um museu ali pra gente Felipe Zéu ali coloca a bola na maca bate com força e bateu com perfeição colhe da equipe do Manchester uma cela no primeiro tempo a gente começou muito bem mas tem dois jogadores aqui pendurados ali ó com cartões amarelo tem Renato Sanches e tem aqui John Stones aqui ó para ver que eu vou deixar eu acho que o time assim galera vou deixar assim a gente tá jogando bem estamos ali com 1 a 0 vou botar aqui então esse milic aqui no time e chovei Marquinhos pode fazer Marquinhos tá muito cansado vou botar aqui esse Ricardo Ferreira ali bom que vão aparecer a gente do jogo 1 a 0 ali na equipe do Barcelona gol contra ali de Reca nossa ele entrou e ficou contra não beleza ficamos ali num a 1 ali contra a equipe do Barcelona no próximo vídeo aí a gente joga aí contra a equipe do Real Madrid galera então é isso galera vou ficando por aqui pedindo um texto a vocês se inscrevam no canal deixe seu like compartilha na rede social galera se vocês amigos e até o próximo vídeo fui oi